Mas ô, Midasama, que trabalho que deu pra carregar isso aí, viu? É, meu mano, deu trabalho pra fazer toda essa carga, mas ficou muito bonito, viu? A escana não é qualificada aqui, carregada, velho. Cê é dois, hein, galera? Pra quem viu o último vídeo aí do Recanto Mineiro, acompanhou aí a gente configurando essa escana azulzinha aqui, cara. E o Steli, como sempre, tá cabroncando ali, galera. Então hoje vai ter aquela venda qualificada pra vocês das toras aí, né, Stelião? É, mano, vai ser especial e é bom. Temos que tomar muito cuidado, que cê viu da última vez. Eu dei um feedback aqui que ele é meio... Como se diz? Ela quer descansar um pouquinho, sabe? Ah, então tem que tomar cuidado. Até porque, Steli, mano, a gente tá com uma carga bem alta e bem pesada aqui, galera. Então tem que tomar cuidado sim, cara. Fazer a curva muito fechada, muito correndo aí, cara. Tem o risco de capotamento sim, mano. Pusitanga, mano. Então, rapaziada, vai deixando o like com pra nós aí pra fortalecer. E se inscreva no canal aí se você for novo, mano. Acompanha aí os conteúdos que tá top, velho. E Ana, cê falou uma coisa engraçada, mano. Cê falou que, como sempre, eu tô com a brancuna. Mas geralmente é o contrário, né? Quem tá com a azul sempre é eu. É a branca assim. Mas, homem, o que que eu tô vendo aqui? O que que tá acontecendo aqui, cara? Como o caminhão tá balançando antes de eu sair aqui, cara? É o que eu falei pra você aquele dia, tá ligado? Essas cargas de Thora. Ela são meio que umas cargas diferenciadas, tá ligado? Então, né? Bora. Cara, será que não é por causa da suspensão que tá muito baixa, não, cara? Pô, mano. Eu acho que não, mano. Eu tinha um merguidinho na minha aqui pra ver, mano. A carga alta, né? Então. É, eu... Mano, eu vou deixar o trem qualificado socado mesmo, que eu quero ver o trem pegar fogo, filho. É, é o que fica mais da hora, né, mano? Querendo ou não. Mano, olha aqui, galera. Metemos um cano, aquele diretão, rapaziada. Boiadeira naquele estilo. Vamos ver, mano. Ó, os potas tomam o tico-teco aqui, viu, homem? Tico-teco aqui. Tá. É, acontece, rapaziada. E, mano, como vocês podem ver, tá bem qualificada as cargas, cara, ó. Deu uma tombada boa aqui, né? Uma entortada boa. E, mano, fica de olho, velho. Eu acho que uma coisa que seria legal seria a gente fazer a Julieta, né? Que retora nesse caminhão. Ia ficar bonito. Oxe. Rapaz, já imaginou? Ia ficar bonita mesmo, mano. Ia ficaria bem top, né? Depende do apoio da rapaziada. Se vocês comentarem muito o que quer, mano, a gente pode fazer. Porque tem muita árvore ainda, velho. Depois a gente tá cortando só de um lado só e não terminando ainda. É, não. Olha o tanto que entorta nesse lugar aqui. É, eu tô vendo aqui, cara. Tô dando até devagar aqui, com medo de tombar, mano. É, eu tô indo de boinho também. O seu... Tem um lugar ali que ele é o mais perigoso de todos que você vai ver daqui a pouco. Apesar que eu acho que agora, galera, tipo... Pessoal, pode ter caminho mais perto. Sei lá, vocês podem pensar que eu queria ir direto ali. Mas eu tô fazendo uns trens diferenciados pra ficar legal pra nós, tá ligado? Direto o negócio ali, né? Igual a gente falou, né, Sterling? Quer tentar fazer uns conteúdos mais da hora, diferenciados pra vocês, galera. Isso aí. Olha a imagem do Renanzinho vindo lá embaixo. Bonito, cara. Tipo, contrastando com o campo de girassol aqui, né? Ô, Bianca, tá bonita essa imagem aqui, viu, mano? Nossa, deu uma tombada monstra aqui agora, viu, Estrelhão? É, né, que essa história aqui tá dando umas tremidas boas, né, galera? Infelizmente, mas, né? É o nosso farm simulator de cada dia. Cara, rapaz do céu. Eu achei que ela ia capotar agora, viu, homem? É perigoso, vai pesar um pouquinho aí, viu? Nossa. Pera, vou fazer um caminho diferente de ontem, tá? Eu sei que assistiu, viu, que eu fiz uma carga e uma venda já. Vou tentar fazer um caminho diferente hoje. Tô subindo uns 5 por hora aqui, cara. Vou esperar o Renanzinho. Vou dar uma aceleradinha a mais aqui. Vou colocar o HUD de volta aqui, que eu tinha esquecido, pessoal. Quer dizer, os velocímetros aí. Nossa, mas tá pesado mesmo, galera. Agora eu tô pisando na esquina com força, tá? E não pra ir, né, filho? Dessa vez tá dando uma bugadinha mais na carga da última vez que eu fui, mano. A minha os trocos tá tudo molenho ali, filho. Tá parecendo um molecão do posto. Ah, só foi reto, né? Foi. Foi. Caramba, teu engoliu o caroço aí, hein? Engoliu, filho. Bem devagar pra ela capotar isso aqui também, mano. Eita, olha esses tronco, homem. Bem feio o esquema aqui, viu, galera? Não tá a mesma carga bonitinha que eu fiz ontem, não. Ah, então, né? É que tinha uns troncos mais grossos, todos mais finos. E aí eu taquei tudo, homem. O que tinha lá, eu tava tacando aí pro meio, mano. Até a minha também não ficou da horinha, tá ligado? Porque querendo ou não, galera, a gente tem que vender tudo, né? Pra não ficar nada ali. Então não tem como a gente fazer uma coisinha bem bonita, né? Lugar que eu quase... Nossa, mano, isso aqui vai dar ruim. A gente chega lá, velho. Deixa eu ver se eu apertar a L2 aí, será que vai dar ruim? Aí, prendeu. Pera aí. Tá dando ruim, né, carga? Parou um pouco a mais aí. O lugar que eu quase capotei aqui ontem, eu não fui nesse lugar aqui, ó. Virando pra direita, só que agora eu vou passar reto. Foi pra direita? Ontem eu passei pra direita. Aí, olha a curvona que ia fazer aí. Meu Deus do céu, cara. A gente até erguei a frente da scanner aqui. Você não ergueu não, homem? Não. Vai ralar tudo o bigode da scanner. É, eu não tenho isso que ela é branca mesmo, né? É, não é minha mesmo? Vou passar aqui, galera. Olha lá, o bonitão. Renanzinho, Renanzinho, na hora de você fazer carga, Renan, lembra de você, tipo, compartilhar certinho as madeiras mais grossas e as finas, e as grossas e colocar embaixo. É assim, deixa eu colocar mais sim, porque lá embaixo tem um espação vazio, mano. Pode deixar, homem, que na próxima vez eu faço bonito, então. O homem tá reclamando do meu carregamento, galera. Eu vou picar a bala nesse homem. Acho que é assim, ela vai bugar menos, né? É que só tinha tora fina, mano. Era difícil pegar as toras grossas, ó lá. Eita, cadê? Cadê o freio, homem? Tá acabando o freio, homem? Eita, pega. Segura, trem. Cara, eu não sei se ando na câmera de fora, câmera de dentro, eu tô mais perdido que se segue um tiroteio aqui. Você foi pra direita ou foi reto? Foi pra direita. Cara, quando eu saí de lá, a tora tava mais ou menos na altura dessa tampa traseira aqui do reboque, galera. Agora a altura que já passou pra cima, mano. Tá, antes da ponte você pegou a direita, certo? É. Então tudo certo, galera. Tudo nos conformes por enquanto, né? Não aconteceu nada de grave. Ninguém tombou a carga, né? Além do Stele no episódio passado, que eu não vi. Eu queria ter visto, mano, pra ver como é que foi. Mas eu não vi. Pior que não foi nem muito feio, mano. Que eu tava meio que devagarzinho, tá ligado? Ah. Mas foi só uma viranda, dando entortadinha de leves. Até que nem eu agora, né? Querendo cair pro lado ali, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, essa estradinha aqui tá bem ruim, hein? Caracolos. Mano, será que eu peguei o caminho certo, galera? Até agora eu não vi a escândalo do Stele ou ele tá andando muito chutado? Tá louco, mano. Tô não é devagarzinho. Sei que tá muito devagar. Não pega não, mano. Eu tô... Pô. Você tá arrancando tudo aí da escândalo aí? Eu não tô não, homem. Eu tenho dó, entendeu? Tô andando a 30 por hora, homem. 30, 25, 20. Ah, depois da ponte você foi reto, né? É. Só tem reto, né? Então, vamos embora, então. Dá uma pesadinha a mais aqui? Cara, eu acho que eu deveria ter pegado direitinho ali e ido pelo outro caminho ali. Mas tá bom. Não, tá certo aí. Não, mas eu falo, tipo, o outro caminho, tipo, tem dois caminhos aqui, tá ligado? Tem um da cerca, da esquerda e da direita. A estrada, ela é meio que uma estrada do terreno, tá ligado? Não tá errado o passarreto, não. Ah, tá. Aqui, até porque vai dar na mesma aqui, né? Acabei de ver aqui. Onde que fica essa venda aí, que até agora não chegou? Ela tiraram do asfalto. Meu Deus do céu, o pau levantando aqui, homem. O pau do lado do mais levantado aqui, mas vai aonde que esses pau aqui, homem. Ó o cara, mano. Não, mas deu uma bugada ao monstro aqui, Stelho. Eita, rapaz. O pau levantou, foi isso. Rapaz, é a... Nossa Senhora, o que que é isso? Quase que eu fui de F agora. Rapaz, eu só vou e tampou na câmera de fora aqui pra não ficar olhando isso aqui, cara. E aí, galera. Chegando perto do caminho que a minha passou ontem, ó. Virar pra direita, seguir direto no asfalto e vender, mano. Eita, não tá dando certo esse pau levantando e baixando aqui não, homem. Meu Deus do céu, galera. É cada coisa que a gente vê aqui nesse Farm Simulator, viu? Vendo o pau ficar quieto, o pau fica levantando e baixando ali, mas vai entender isso aqui. Assalto, dá pra acelerar um pouquinho mais, né, galera, que o normal. Aleluia, assalto. Cheguei no assalto agora. Direitinha. Você pegou a direita? É, só foi. É aqui já, cara. Vai que eu passei reto. Nossa Senhora. O que que tá acontecendo? O negócio tá querendo tombar aqui sozinho, homem? É o que eu falei. Ontem poderia ser barbirice minha? Poderia, mas também poderia ser o reboque bugando. Tirando sozinho. Aí deu uma... Ó, os pau ficou tudo bem torto aqui, ó, galera. Uma releva, tá? Eu tinha que fazer isso, senão não ia dar pra, mano, chegar lá. A escana tava tombando sozinha, está ali parada. Caldo. Bugou tudo, homem. Bora que agora... Tá, vamos vender mais uma... Mais uma levinha de tora, galera. Devemos passar dos 100 mil com as duas carretas, né? A usina de tora fica aqui lado. A esquerda, né? Olha no mapinha aí que você vai me ver. Deixa eu ver. Tem mais um pouquinho isso. Mais um caminhão vendido de tora, mano. Vai, carrinho, vai. Colabora comigo, meu Deus. Vai. Mas, homem do céu, mãe. Que que tá parado aí, homem? Vai. Ninguém tá te atrapalhando. Parar no cantinho pra supervisionar o Renan aqui, né, rapaziada? Olha aqui, Staley. Oi. O tranço não quer vir, não, homem. Você tem que ir. Vai logo. Aí, ó. Só que tem uma buzina? Dureiro, hein? Com certeza, né? Onde que vem dessa história aqui, homem? Ah, vai reto. Agora, vira pra esquerda e vai lá no fundo. Lá no fundão. Ah, tá. Tem uma demarcação ali. Tá bem. Ó a barulheira. Vai vendo. Tá aí, aqui, né? Tá aí. Vou encostar aqui, bonitinho. É de ladinho, né? Vou sentar a história aqui, tá vendo? Coisão, ela arruma. Aqui, ó. Ela deixa bem encostada ainda. Aí, ó. Não ficou bonito, homem? Será que vai vender agora? Dá uma resinha. Vou ficar na marcação. Dá uma resinha. Fica na marcação. Senão aí não vai vender tudo. Deu? Eu acho que já vai dar. Tenta lá pra ver. Olha aí que eu aperto. Olha lá. Dá naquele botão de exclamação, ó. É só clicar a letra R. Eita, tá um pau voando lá, homem. Peraí. Dez sete mil. Aí, ó. Boa, galera. Conseguimos vender. Rapaz. Como eu sempre falo, rapaziada. Top, então, né? Mas ficou bonito esse conjuntão aqui. Azulzinha e branca, hein? Ficou top. Esse escane é bem ligeiro, cara. Sim. Pô, mas, ó. Bem o que você falou, cara. A gente invertou totalmente esse papel aqui. Porque antigamente você gostava muito de pegar azul, né? E olha a branca. Ah, não é antigamente, né? Ainda gosto. Só que eu quis pegar um pouquinho diferente só pra, né? Não ficar muito igual. Olha como é que ficou, galera. A branquinha. Direto. Eita, rapaz. Isso aqui tá parecendo uma manilha, homem. Olha o tamanho dos escapamentos aqui. Tá doido? Aquela saída de esgoto, né? De água e tal. Então, homem. Você tá maluco? Arqueado aqui também. A minha foi umas batatona aqui, homem. Você viu que a batatona dela aqui, ó? Ah, eu vi. Que bonitona, mano. Aqui a dona também, galera. A frente socada. Aquele banhadeirão aqui, ó. Soprando tudo um pneu daquele modelo. Olha aí, ó. Isso aí, rapazada. Deixa o like, campaná. E estamos juntos. Fica com Deus. Falou. Fui. Fui.